Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal, como de costume, tendo novidades, certamente eu venho aqui informar e comunicar a vocês que acompanham sempre os nossos conteúdos, claro. E a informação que eu tenho para vocês é o seguinte, a marca me autorizou a tomar essa decisão e é mais uma oportunidade que você vai ter para concorrer esse lindo kit que a gente vai estar fazendo novamente. Fica comigo que você vai entender como é que vai funcionar. Eu vou ter que repetir o sorteio, você vai entender agora o que aconteceu e como você vai fazer para participar desse sorteio que a gente vai repetir aqui no nosso canal. Bom, se você chegou agora para o canal, caiu aqui de paraquedas, sejam bem-vindos. Satisfação ter você por aqui. Eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos no intuito de manter vocês bem informados e atualizados com dicas, tutoriais e comunicados. Faz o seguinte, ainda não é inscrito aqui no nosso canal? Já se inscreva aí, clica no botão de inscrever, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha aí, o seu like e compartilhe com mais pessoas. Lembrando que temos um oferecimento aqui da loja parceira, a Casa do Receptor. São mais de 30 modelos à sua disposição, tá? Pensou em comprar o seu receptor? Pensou na Bahia Eletro? Aqui o WhatsApp na tela, é só entrar em contato no 719-9978-5128, a Casa do Receptor. Entrou em contato, comprou o seu produto, é só aguardar que a Bahia Eletro faz a entrega. Caso o seu produto não chegue, a Bahia Eletro, ela devolve o seu dinheiro. Bahia Eletro! Bom, pessoal, é o seguinte, fizemos um sorteio aqui no nosso canal recentemente, né? E a pessoa tem 5 dias úteis para procurar, para entrar em contato, passar os dados, para que nós possamos, podemos entregar, né? O seu, o seu kit. E o que acontece, é que eu já mantive contato com o ganhador, já entrei em contato até no perfil dele, lá do YouTube, que ele tem a sua conta, já fui lá. Eu vou até mostrar para vocês aqui, para vocês tomarem conhecimento, que eu fiz de tudo para entregar esse kit para ele, tá? Está aí a imagem aí, eu entrei em contato lá, fui lá na página dele, lá no YouTube, deixei um recado lá no vídeo que ele postou, deixei um recado também em cima do comentário aqui no nosso sorteio, nosso sorteio, está aí o comentário dele, né? Eu fui e deixei um comentário dizendo que ele foi o ganhador, para ele deixar os dados para a gente enviar. Então, o que podia ser feito para entrar em contato, para ele não perder, eu fiz, né? Que o certo era ele procurar, era ele já entrar em contato com o nosso canal, dizendo assim, ah, eu fui o ganhador e tal, como é que faz para eu retirar o meu brinde? Aí a marca iria se posicionar, fazer a entrega para ele, pegar os dados dele direitinho para entregar. Só que não foi isso que aconteceu, a pessoa não responde a momento algum e a marca preferiu que nós pudéssemos fazer novamente esse sorteio, repetir o sorteio, tá? Então é isso, já deixei desativado lá os comentários daquele vídeo do sorteio, a gente vai manter aquele mesmo vídeo lá, vocês vão continuar comentando, eu vou deixar o vídeo aí fixado no comentário e também na descrição, para vocês que não participaram. Lembrando que o regulamento é o seguinte, tem que se inscrever no meu canal e no canal da marca, vai estar os dois links aí, o canal da Alphacet e o canal aqui do Alternativo. Vocês têm que continuar para participar do sorteio, vou dar mais uma chance aí, você tem que se inscrever no canal, tanto no Alternativos Baian News, quanto no canal da marca, beleza? E aí a gente já vai fazer o sorteio, é mais uma oportunidade que eu estou dando para vocês. Então é isso, forte abraço a cada um de vocês, mas era só para informar vocês a questão do que realmente aconteceu do sorteio. A gente fez de tudo, vocês viram aí, tentei, mas a pessoa tem cinco dias úteis para entrar em contato e já esgotou, ele não entrou em contato, eu vou estar fazendo o sorteio novamente para vocês. Forte abraço e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau!